Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. E inteligência e memória são os dois pontos do programa de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Janice Valentim. Podemos ser mais inteligentes? Com certeza. A memória está muito ao serviço da concentração, de você se concentrar, de você focar. Nós ganhamos muito com a troca não só do ambiente, mas principalmente com as pessoas, porque nós nos reconhecemos no outro. É muito comum pessoas que estão trabalhando no seu laptop, falando no telefone, escrevendo, mas até que ponto essa concentração não está sendo prejudicada? Vou aumentando o nível de abstração e complexidade. E fazendo essas transposições para o dia a dia. Você está fazendo novas trilhas, caminhos neurológicos e criando outras ramificações. O cérebro pode mudar de forma. Para reter, que é o armazenamento das informações, você tem que buscar um significado, um interesse, com exercícios cognitivos que trabalham com um processo de pensamento. Se você for exigido do seu ambiente, das pessoas com quem você interage. Faça com que você amplie seu campo mental, você enxergue algo novo e não de uma forma padronizada, quebrando alguns modelos que você até então tinha. A Janice Valentim tem graduação em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-graduação em Psicologia do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Tem ainda especialização em Coaching pelo Integrated Coaching Institute e em mediação cognitiva pelo ICELP de Israel. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo Dois Pontos. A ser mais criativo, a buscar outros caminhos e principalmente acreditar no seu potencial, você vai muito longe.